Estamos de volta com a cobertura do lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar 2015-2016. Assim como o Plano Agrícola e Pecuário lançado no início deste mês, o Plano Específico para os Agricultores Familiares também terá um aumento de 20% nos recursos em relação à safra anterior. O anúncio foi feito na sexta-feira pela presidenta Dilma Rousseff durante a inauguração do Complexo Acrílico em Camassari, na Bahia. Ainda esse mês que passou, nós lançamos o Plano Agrícola e Pecuário 2015-2016, também aumentando em 20% os recursos. Isso também vai beneficiar aqui a Bahia e nós estaremos lançando na segunda-feira, agora, o Plano Safra da Agricultura Familiar, que também vai ter um aumento do seu volume de recursos em 20%. Nós vamos garantir também que, com esses dois planos, nós continuemos não só a fornecer elementos de qualidade para a mesa da população brasileira, mas também nós hoje somos os grandes fornecedores de proteínas e alimentos para o conjunto do mundo. E a repórter Ana Gabriela Salles tem mais informações direto do Palácio do Planalto, onde será o lançamento do plano. Ana Gabriela. Daniela, o Pronaf, Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar, financia projetos individuais e coletivos dos pequenos agricultores. E as taxas praticadas são as menores do mercado, entre 0,5% e 2% ao ano, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário. Além disso, é a menor taxa de inadimplência nos sistemas de crédito do país, segundo o Ministério. Eu vou conversar agora com uma agricultora familiar da cidade de Crixás, em Goiás, a cerca de 450 quilômetros aqui de Brasília, a Maria Rosa do Santo Silva. E ela está preparada para pegar, pela primeira vez, um crédito do Pronaf. Vou perguntar para ela a expectativa. Bom dia, Maria. O que é produzido na sua propriedade e o que a senhora pretende fazer? Eu pretendo a melhoria de vida. Eu produzo na minha chacra mandioca. E da mandioca a gente tira o porvilho, a farinha, para a gente acessar o PA. Porque a gente faz alimentação para levar para o colégio, para as crianças, para a creche. Então, o PA é muito importante na vida do agricultor. Porque tem mais de 40 anos que eu moro na fazenda e é muito difícil o custo de vida na zona rural. Aí, com isso, o Pronaf deu uma ajuda muito boa para o pequeno agricultor. Eu espero que as outras pessoas que não estão acessando o PA, que consigam acessar com menos burocacia. Porque é muito burocático para fazer acessamento do PA. Vale lembrar que o PA é o programa de aquisição de alimentos do governo federal. Ele compra parte da sua produção e revende para as escolas. Isso é importante para agregar renda lá para a sua família? Isso. É muito importante. Porque, através do PA, muitas famílias conseguiam viver melhor. E a senhora pretende acessar a linha de crédito Pronaf, mulher, já que a senhora é uma agricultora? Sim, eu quero sim. Pretendo sim. Pretendo sim. Ok. E como está sendo vir pela primeira vez aqui ao Palácio do Planalto? Vai ouvir aí as palavras da própria presidenta? Muito legal. Eu nunca tinha vindo. Estou gostando. Eu espero que corra tudo bem. Está muito bom. E levar boas notícias lá para o campo, né? Com certeza. Eu quero levar boas notícias para os meus companheiros de lá. Ok. Muito obrigada. Obrigada. Daniela, nós continuamos acompanhando tudo por aqui e voltamos com você aí no estúdio. Obrigada, Ana Gabriela. Ana Gabriela, que está ao vivo lá no Palácio do Planalto e trouxe agora mais um entrevistado para nós. E para valorizar a produção, foi criada a identidade social dos pequenos agricultores perante os consumidores. É o selo da agricultura familiar, que já beneficia mais de 100 mil produtores. No estoque da agricultura familiar Claudete, moradora do Distrito Federal, tem uma grande variedade de produtos feitos à base de pimenta. Eu tenho a páprica da pimenta malagueta, a polpa, a calabresa, a geleia de pimenta, a geleia de conserva, e a geleia de engibre e a geleia de cagaita, que é uma fruta do cerrado também. Tudo orgânico produzido por ela e com o selo da agricultura familiar, que ajuda a identificar os alimentos produzidos por esses profissionais. O selo de identificação da agricultura familiar, o CIPAF, pode ser encontrado em quase 10 mil produtos. Mas a certificação pode crescer ainda mais, já que são mais de 4 milhões de produtores familiares no país. Os interessados em ter o selo devem estar com a documentação regular, CNPJ em caso de empreendimento e CPF em caso de pessoas físicas. Para ter a permissão de uso do selo, é preciso encaminhar pelos correios uma carta de solicitação, a declaração de cumprimento das exigências e a proposta para a Secretaria de Agricultura Familiar do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Hoje, mais de 110 mil produtores têm o selo da agricultura familiar em todo o país. Com a certificação que já tem há 5 anos, a Claudete conseguiu conquistar novos mercados. Fica diferenciável nos produtos, né? A qualidade também ajuda muito. Então, tudo agrega valores, né? É muito importante. Para mais informações sobre o selo da agricultura familiar, é só acessar a página do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Apoio para plantar e garantir a renda. É assim que milhares de agricultores familiares têm melhorado de vida. Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, a renda dos pequenos produtores aumentou quase 90%. Linda C costuma dizer que suas plantas são verdadeiros pés de dinheiro. Afinal, é da terra que vem o sustento da família de três filhos e dez netos. A gente planta cenoura, beterraba, abóbora, alface, cheiro verde, mandioca, de tudo um pouquinho. Essa variedade só foi possível com o apoio da Assistência Técnica e Extensão Rural e do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos, que compra parte da produção da agricultura. Depois de passarem por várias capacitações, ela e o marido produzem compostos orgânicos e não precisam mais gastar com adubos químicos. Eu trabalhava fora de diarista, aí resolvia parar de trabalhar fora para investir aqui dentro, e aí surgiu o projeto do PAA. Foi aí que eu comecei a plantar mais e entregar meus produtos lá para o PAA. Cumprimos as nossas metas, fizemos um milhão de cisternas, levamos luz para todos, para o nosso povo, fomento, assistência técnica, e temos como resultado um aumento da renda dos nossos agricultores em 88%, se tirar a parte do Bolsa Família de transferência de renda. Quer dizer, teve um aumento da renda da produção desses agricultores e eu acho que esse é o nosso melhor resultado. Nós vamos voltar a conversar com a repórter Ana Gabriela Salles, que tem as últimas informações sobre o lançamento do Plano Safra da Agricultura Familiar. Oi, Daniela. Voltando a falar do Pronaf, que é realmente um dos pilares do Plano Safra e do fortalecimento da agricultura familiar, segundo o Ministério do Desenvolvimento Agrário, o Pronaf já é utilizado por produtores de mais de 5.460 municípios, a maior parte desses agricultores já conseguiram acessar e são várias linhas de crédito específicas para o tipo de público. Tem o Pronaf Mulher, Pronaf Jovem e o Pronaf Floresta, por exemplo. Eu estou aqui ao lado do presidente do Sindicato dos Agricultores Familiares da cidade de Itumbiara, em Goiás, divisa ali com Minas Gerais. Ele veio participar desse evento e conta um pouquinho para a gente da realidade desses agricultores lá. Bom dia, Tiago Abraão. Qual é a realidade hoje dos agricultores? Eles estão conseguindo melhorias aí no campo por meio dessas linhas de crédito e também no programa de aquisição de alimentos? Bom dia. Graças a Deus, com esse Plano Safa, que cada ano vem melhorando as condições no campo, a gente pode ter acesso à compra de maquinários, aumentar a produção e escolar a produção para as políticas públicas do PAA e do PNAE. Isso está melhorando muito o campo com essas políticas. Quantos agricultores estão associados hoje lá ao sindicato? Hoje, no sindicato, a gente tem em volta de 85 a 90 produtores fiéis conosco. E o que vocês mais produzem lá? O que é o ponto forte lá na região? O nosso ponto forte é a mandioca, o milho e o peixe, que a gente escova tudo para o PAA e para o PNAE do município. Qual a expectativa de vocês com o lançamento desse novo Plano Safa? A nossa expectativa é muito grande, aumentar cada dia mais a produção e, assim, aumentar o mercado não só do município para o Estado e para o Brasil. Certo, muito obrigada pela entrevista. Bom, Daniela, em instantes vai começar aqui a cerimônia de lançamento do novo Plano Safa, que vale para 2015-2016. Eu volto com você no estúdio. Obrigada, Ana Gabriela, ela que está lá no Palácio do Planalto e vai acompanhar junto conosco a cerimônia de lançamento do Plano Safa da Agricultura Familiar 2015-2016. E para ajudar agricultores familiares a aumentar a produção e comprar equipamentos mais modernos, existe o programa Mais Alimentos, uma linha de crédito que financia investimentos em infraestrutura. Um balanço do início deste ano mostrou que 20 bilhões de reais foram aplicados nessa iniciativa, que já atendeu cerca de 700 mil famílias. Mais de 10 toneladas de verduras e legumes são produzidas por mês na chácara do agricultor familiar Rony. Chuchu, repolho e batata são alguns dos produtos vendidos em feiras e também comercializados no PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. Mas o Rony quer aumentar a produção e a renda, usando equipamentos mais modernos. Esse trator vai ser bem útil aqui na minha propriedade. Nós vamos conseguir colher um produto de melhor qualidade, vamos conseguir plantar uma terra de melhor qualidade também no seu preparo. A melhoria na produção só vai ser possível porque Rony acessou o programa Mais Alimentos, linha de crédito que financia projetos individuais e coletivos de infraestrutura produtiva para agricultores familiares e contratou cerca de 110 mil reais a juros baixos para comprar um trator zero quilômetro. Com o negócio fechado e as chaves na mão, o Rony já levou o veículo para ajudar no trabalho do campo. Mas só começa a pagar depois de mais de 15 meses. O financiamento só vai ser quitado depois de nove anos. Com o investimento em equipamentos mais modernos, o Rony espera ganhar tempo, aumentar a produtividade e colher alimentos de maior qualidade. Desde que foi criado em 2008, o programa Mais Alimentos já beneficiou mais de 700 mil famílias de pequenos agricultores, como a do Rony. A linha de crédito do Mais Alimentos ajuda a garantir a modernização e a expansão da produção de alimentos no país. Mais de um milhão de contratos já foram assinados no programa, que contempla vários produtos e atividades, como a criação de gado, porcos e aves, além da plantação de grãos e outros produtos. Você consegue adquirir um bem no valor alto pagando bem pouco juro. E outras parcelas cabem no meu bolso, como produtor familiar. No próximo bloco, você vai conhecer mais detalhes de uma das iniciativas que ajudam os pequenos produtores brasileiros. É o Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, que leva produtos fresquinhos para quem precisa. A gente volta já já. Música Música Música